Oi pessoal de todo o Brasil, estou aqui em Pelotas, indo embora depois de uma manifestação que nós fizemos na cidade com as pessoas que moram aqui, os comerciantes, empresários que querem trabalhar. Indo embora, olha só, mostra aqui, polícia, polícia, tomando da polícia militar, também da polícia militar, segurança pública, me esperando para fazer um auto de infração, né? Eu fiz muito mal para essa cidade, estive aqui hoje conversando e nós queremos trabalhar. Única cidade do Brasil fechada hoje, única, única cidade. Quer dizer, poderia fazer durante as eleições, podia fazer passeatas, aglomerações e de repente o vírus aconteceu depois das eleições. Então estou sendo autoado, pode ir, eu assino aqui, caio meu telefone, estou assinando aqui, 3351, 223, 4, 5, 6, como se fosse bandido. Mas tinha mais gente aí, né? Tem mais um secretário da polícia civil lá. Olha só, pessoal desse Brasil, quem gera emprego, quem gera indústria de desenvolvimento, quem quer mudar, quem não aceita o errado como verdadeiro, é tratado assim. Tem que assinar um termo de... de quem, secretário? É um auto de infração, é um processo administrativo. É, olha só, intimidação, intimidação, intimidação. Aliás, eu vou dizer, secretário, os meus colaboradores falam que aqui, né? O pessoal está sempre dentro da loja, uma loja 100% correta, né? Quem faz as coisas corretas não tem que ter medo, não que tem que ter medo. Mas eles estão ali tentando fechar você, tentando prejudicar você, para que você tenha medo deles. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Você não... você tem que aceitar o errado. Imagina, em pleno mês de dezembro, fecharam a cidade de Pelotas. Não funciona restaurante, bares, hotéis. Não tem hotel. Hotel, bares, restaurantes, comércio, indústria. Está tudo fechado na cidade de Pelotas, né? Então, eu saí lá de Santa Catarina, venho para cá, né? Faço a manifestação em prol do emprego, em prol do desenvolvimento. E aí, vou embora. Tem 10 pessoas me esperando aqui para pegar uma assinatura. Para pegar uma assinatura. Hã? Você acha que está certo isso, secretário? Obrigado, obrigado, senhor Luciano. Agora aqui, tem um outro procedimento com a brigada militar, peço para o senhor. Só, por favor, preste atenção aqui, que ele vai te dar a inscrição. Seria sobre a questão do artigo 268, que fala sobre a valer a remuneração, né? E aí, o senhor tem a total liberdade de não se pronunciar, de se pronunciar somente o juiz, não há necessidade qualquer do senhor se pronunciar. Certo. Tá? Fica na sua liberdade. E o senhor quiser assinar também, ou não, também, na sua liberdade. Assinando, porque eu estive numa... Você quer pensar somente o juiz? Tá. Quando o juiz te chamar? Ok. Até nas eleições, poderia fazer tudo, né? Acabou as eleições, fecha a cidade, nada mais pode fazer. Não é isso? Houve alguma pergunta ali? Senhor Luciano, essas são as suas contas. Ok. Atrás tem todas as instruções para retornar. Vamos? Vamos aí. É, pessoal. É, duros tempos nesse país, né? É, as pessoas querem colocar você num brete, né? É você, é, que não possa se expressar, que não possa trabalhar, coloca você dentro de casa, é, e você tem que aceitar o errado como se o verdadeiro fosse. E é uma força, uma força grande aí, hein? E aqui, ó. Eu acho que deve estar faltando policial na cidade agora, de repente, tá quase todo mundo aqui? No protocolo, a gente vai entregar um comprovante para o senhor, que é o número todo. Ok, ok. Cópia aí, depois fica no... Pergunta aí, vai. A cópia, depois o senhor pode solicitar... E ó, eu vou lhe dar o número. Ok. Pode colocar o número tal, né? A gente vai dar o número da unidade, no qual o senhor pode solicitar uma cópia tal qual é a... Tem direito à defesa, é, pra defesa outra história. Colocar o número atrás, né? Agora, pra ligar. Aí, Bárbara. O pessoal tá achando que é brincadeirão, senhor. Não, é verdadeiro. Tem dez policiais aqui. Dez policiais. Estão no aeroporto, entendeu? Não tá lá, põe embora, né? São seis horas da tarde. E vou dizer um negócio pra vocês. Conseguimos ganhar na justiça, a partir de amanhã, a van volta a abrir. Conseguimos ganhar na justiça a abertura da van, a partir, amanhã das nove horas da manhã. O Diego, o Diego quer saber o que você fez de errado, Luciano. O que eu fiz de errado? Vim pra Pelotas, fazer uma manifestação junto com o Sindilógico, com os empresários, com a população. Vocês podem olhar, tô na minha rede social, né? Pedindo a liberdade de poder gerar emprego, desenvolvimento e poder estar aberto. Única cidade no Brasil, hoje. Hoje, sexta-feira, fechada. Fechada tudo. Fecharam tudo. Você não encontra um restaurante pra comer, não encontra nada. Desculpa me interromper, mas o senhor está totalmente gerado e agradecemos o coração. Boa reação, senhor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Olha, pessoal, o Brasil que nós queremos não é esse. O Brasil que nós queremos não é esse. O Brasil que nós queremos é o Brasil do trabalho, da ordem e do progresso. Como se eu fosse bandido, né? Dez policial aqui. Escreva aqui embaixo o que você achou. Um abraço. Vamos embora. Vamos agora passar da Catarina. Obrigado, pessoal.